E aí, gente, tudo bem? Tudo joinha? Você viu que rosto, que pele de bebê? Hã? Jesus Cristo, hein? Puta, colágeno, né? Boa genética. Porra, tô lembrando agora da bujanca, né? A bujanca diria. Alexandre, o que é a vida? Hã? A vida é isso, isso... Alexandre, o que é a vida? Depois da vigência... Levanta aqui que a única coisa falsa que tem aqui é um abraço. Bom, a vida, na minha opinião... Pra começar, não acho que esse papo de Ah, você foi o espermatozoide vencedor, o que conseguiu nadar e fecundar. Não, eu acho que foi o o espermatozoide que tomou no meio do rabo, né? Porque quanto mais você vive, mais você vai chegando a conclusões que a vida não tem muito propósito, não. Não tem propósito algum isso aqui, né? Se você parar pra pensar que um cotonete tem mais longevidade do que a gente, tem mais direito à vida do que a gente, mesmo que ele não esteja pensando... Ah, melhor ainda pra ele, porque do jeito que as coisas são, quando você pensa é uma coisa meio triste, né? Não é crise de meia-idade, não. Isso é sério. Ok, quando eu tinha 16, 17 anos eu não pensava nisso, porque parecia que a vida estava tão longe e que por algum motivo nunca iria morrer e que passava na cabeça Ah, fulano morreu, você é velho, eu também vou ficar assim. Mas era tão distante naquela época que você nem pensava nisso, entendeu? Você passava e vamos continuar, né? Ah, sei lá, estilingue, qualquer coisa, carrinho, etc. Hoje em dia, ah, troca, troca os meninos. Porém, eu reparo que quanto mais você fica velho, e não é porque você está fazendo menos coisa, não, não é porque a vida está mais devagar, porque não está. Mas está passando muito rápido. Então, por exemplo, aqui o que eu sempre digo, o colegial, um primeiro, segundo e terceiro anos do colegial. Hoje em dia, três meses, se você colocar três meses, é como se fosse uma hora naquela época antiga. É mais ou menos isso. Hoje em dia passa dez anos e parece que passou mais rápido dez anos do que os três colegiais. É uma coisa assustadora isso. E diz que à medida que vai ficando velho, isso vai se tornando mais rápido ainda, essa sensação, né? É só fazer uma... Vai ficar longo o vídeo, ver quem quer. E eu não estou respondendo para a bujanha, não, porque senão comeria todo o tempo de todos os programas provocados. É só fazer uma conta rápida, cara. Para mim, ontem era dois mil. Tem gente que... Eu me lembro que não se fosse ontem, do ano de dois mil. A gente já está... Passou décadas. E tem gente que nasceu naquela época que, para mim, parece que foi ontem. Foi na virada 9-9 para dois mil. Foi ontem. Tem gente que nasceu ontem e já está com décadas de vida, né? Está com mais de vinte e poucos anos. Então, isso é assustador. Porque eu me lembro que para chegar nos meus dezesseis... O que é dezesseis? É, para chegar nos dezoito anos, demorou muito. Muito. Não passava nunca. E isso que a gente tem que levar em consideração é que eu não estou contando dos meus... Do zero até os quatro. Porque eu não tinha nem consciência muito das coisas. Vamos contar dos cinco, seis, até os dezoito. Então, são doze anos que demoraram uma eternidade para passar. Doze anos. E agora, se piscou o olho, já passou vinte. Então, está passando rápido, o que significa que vai chegar logo o final. Mas eu acho que, vamos resumir bem a vida. Eu acho que é um tempo que a gente vai estar aqui, nesse planeta, sempre querendo mais. Ninguém nunca está contente, nunca vai estar contente com a vida, com o que tem. Não está. Nunca está. Sempre está querendo mais. E não dá valor ou dá muito rapidamente valor para o que você tem. Depois você sempre quer mais. Que é isso que faz você querer alguma coisa a mais. Então, eu acho que um pau-pérrimo e um bilionário, colocando a premissa que nenhum deles regrediu financeiramente ou com o que seja, eles vivem iguais. é a mesma felicidade que um rico bilionário tem quando ele compra um carro aí, um, sei lá, de dez milhões. É a mesma felicidade, na minha opinião. Ok, eu sei que o miserável, ele sabe que existe alguma coisa muito sensacional, mas está tão longe da cabeça dele que ele nem pensa nisso. Ele vive a realidade dele. Ele não fica pensando, ah, se eu pudesse ter um foguete para ir até a lua. Lógico que não. porque o que ele sabe que é bom, ele nem estudou para saber se isso é bom ou ruim. Ele vê um monte de carro passando na rua, ele fala, para que isso, se eu vivo aqui? Para ele é indiferente as coisas. E eu acho mais fácil o miserável ser mais feliz do que o rico. Porque o miserável para subir um degrau e ficar feliz é fácil. Ele achar uma pizza no lixo, no outro dia ele achar uma pizza inteira no lixo. No outro dia ele conseguiu uma carroça nova porque ele achou dois pneus jogados fora ali com roda. E cada um desses degraus vão deixando o cara muito feliz. O rico, tirando a parte da infância que ele já tem tudo o que ele quer, ele não tem o que querer mais. Ele não tem o que querer mais porque ele compra tudo o que ele quer na hora que sai. Então, se ele compra tudo, ele tem que... Ele é um prisioneiro de um fabricante fazer alguma coisa nova para ele poder comprar. E se o fabricante demora um ano para fazer? Ele fica um ano no tédio. Aí começa a cheirar as drogas para tentar sair da cabeça. Então, não é uma felicidade do cara. Não é. O cara pode ter mulher, família, carros, casas, tudo. saúde, ele nunca vai estar contente porque aquilo virou rotina, aquilo virou tédio. Entendeu? agora, vamos colocar o cara rico. Ele não está dando valor para nada. Ele não dá valor para nada. Ele está ali, comprou, ah, legal. Que nem a mulher. mulher, ah, eu quero uma bolsa da Janel. Eu quero aquelas bolsas 2.55, que custa 30 mil dólares. Eu quero aquela. Na hora que a mulher tem o negócio, ela já olha e já não quer nem ver mais. Ela está pensando no dia que ela vai sair para alguma festa para usar isso, para mostrar para as outras, para fazer uma invejazinha, mas para ela mesmo não está nem aí. Ela fica feliz quando os outros têm inveja dela, porque assim ela sente que ela é a melhor da festa. por um pouco, porque depois volta para casa e nem vê a bolsa mais. Então, agora, se o rico dá uma cagada e ele volta, tipo, vai, ele tem 60 coisas. Se ele tiver 30, ele vai, ah, ele vai dar valor. Ele vai falar, porra, eu tinha aquilo, 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 eu não tenho mais. aí ele vai querer de novo. Por quê? Porque ele regrediu. Então, ele está querendo mais. Por mais que ele já tenha aquele mais, agora que ele não tem mais, ele quer o mais de novo. Né? Vamos fazer um exemplo geral. O normal, a pessoa nascer com duas pernas, dois braços, etc. Eu nasci com três porque o meu caçola é grande. agora, imagina o negócio. Você não dá valor com essas coisas. Você não dá valor nenhum para que está enxergando, ouvindo, porque é uma coisa normal, é natural. Você já nasceu assim, então, dane-se. Perde uma perna. Você está aí com tudo certinho. Ah, eu estou querendo tanto um sistema de som, só que só as caixas custam 100 mil libras. Ai, como eu queria, mano. Perde uma perna. Você não vai mais pensar na caixa de som. Você vai pensar na tua perna que você queria de volta. Aí você vai dar valor. Eu tinha uma perna e agora não tenho mais. Que desgraça. O que eu vou fazer agora? Porque você sempre dá valor para aquele negócio que é o principal. É o é a coisa que você necessita mais. Como você já tem tudo que você necessita, o básico, você não liga para isso. Agora, se você perder o básico, é a coisa que você vai mais querer. Porque é a coisa que você vai mais necessitar, a coisa que você mais precisa. A mão. Imagina, perder a mão, cara. É o mais importante. Isso é para o pobre, para todo mundo. Mas no final, é isso. Nunca as pessoas vão estar felizes. Se o miserável virar um bilionário, ele vai querer ser mais. Mais e mais. Se o bilionário virar um miserável, ele vai querer pelo menos o mínimo que ele tinha. O mínimo. Um prato de comida. E depois que ele conseguir o prato de comida, ele vai querer uma bicicleta. Quando ele conseguir a bicicleta, ele vai querer um carro. Ele conseguir um carro, ele quer uma casa. Uma casa fora do país. E não para. Não para. Aí ele volta a ser miserável. Ele vai querer o básico de novo, para conseguir, sabe, viver, comida, as coisas básicas. Depois vai querer tudo de novo. E quando o cara tem tudo, ele para mim é quase um infeliz. Ele já é um infeliz. Porque ele não usa. Ele usa aquela coisa. Como o miserável usa uma carroça, cara. Para nada. Como o miserável tem lá uma TVzinha preta e branca que ele achou não sei aonde no lixo e está funcionando não sei como com uma antena bem... Ele consegue ver uma TV ali. Só que ele fica feliz com aquilo. Feliz. No começo também. É legal no começo que ele consiga a TV. Depois vira a rotina. Assim como um carro de 10 milhões uma casa em Mônaco para um bilionário para ele é normal com uma TVzinha preta e branca ali. Ele está pensando numa próxima casa. Ah, não tem mais nada. Então vou sair da realidade usando droga. É isso. Então para o miserável é mais fácil. Pô, eu tenho essa TVzinha eu vi uma colorida. o miserável ele tem sonhos ele vai conseguindo subir a escadinha pouco a pouco e daqui a pouco o miserável tem 70 anos de idade e ainda está sonhando em ter de repente um carrinho um carro uma motinha uma scooterzinha e é sempre e é sempre essa ansiedade boa de viver pensando que você vai conquistar algo que faz você ficar feliz. Enquanto o bilionário está ferrado, cara. Ele fica dependendo de coisas que vão ser construídas e talvez nem sejam. Então aí vou ficar cheirando até dar um piripá que o cara cai duro. Viveu feliz? Viveu feliz tanto quanto miserável porque as coisas são exatamente iguais, cara. Eu já cheguei a gente teve uma vida do caramba. Se você tem saúde e o miserável ou o rico eles vão viver igualmente. Igualmente. Porque o miserável vai estar na rotina dele com as coisinhas dele e o rico bilionário vai estar na rotina dele também. Com um monte com 10 carros de Fórmula 1 dentro de casa com 450 mil mulheres que ele queira com casa em todos os os países do mundo com bilhões de dólares na conta ele vai viver numa rotina numa rotina e preocupado vai que acontece isso vai que eu seja sequestrado vai que não sei o que eu preciso de segurança é uma vida desgraçada. Enquanto o miserável está sentado lá embaixo da ponte com a TV ali mexendo nos negócios tomando uma cachaçinha ali e o rico tomando um Roma com o Ti um vinhozinho e dá na mesma dá na mesma ah mas o miserável vai ficar embaixo da ponte aí ele já nasceu assim é como o cego nascer cego cara ele não faz questão da visão porque ele não sabe nem o que é visão então ele é indiferente o surdo ele não sabe o que é som para que ele acha que tem saudade agora se ficou surdo e ficou cego aí vai ficar com saudade da mesma coisa que o miserável ficar surdo e cego ele vai ficar muito triste agora se já nasceu assim dane-se não tem referencial do que é ouvir do que é ver para ficar com saudade é que nem o miserável o miserável nunca teve um carro bom para saber que aquilo é bom ou não ele só vê a coisa passando na rua e fala grande merda isso aqui eu não quero nem saber o que é isso dane-se é outro mundo para ele é outro mundo é a mesma coisa que um cara de classe média vê um cara como o outro que quer ir para Marte você olha aqui e fala para que isso cara para que eu quero sair de Marte eu quero ficar aqui na minha casa quero dar uma viajada quero ir no mar numa piscina o cara já passou disso porque ele já tem tudo isso tão como uma rotina que ele quer ir para Marte eu não quero ir para Marte eu estou bem aqui eu quero fazer minhas coisas é que ele já tem tudo o que eu já tenho e muito mais então já passou tem que nem um miserável ver um carro é outro mundo para ele eu não quero isso eu quero ficar aqui eu quero procurar alguma coisa no lixo ilegal que é a vida dele então essa que é a vida é a mesma coisa não tem essa ai o cara vive melhor ok se você tiver o cara passando frio para cacete embaixo da ponte é uma coisa desagradável porque é a mesma coisa que está sendo machucado mas tirando isso pelo amor de Deus pelo amor de Deus não vamos pegar os extremos de o cara estar sendo vivendo crucificado passando frio tendo dores lancinantes porque isso faz parte de saúde eu já falei a saúde é importante agora tirando se está tudo bem com a saúde está todo mundo está todo mundo com uma temperatura ali legal e o miserável ainda aguenta temperaturas altíssimas o outro precisa ter o ar condicionado porque não se acostumou com isso o outro vai para a praia morre ali com sol o outro fica no sol o dia inteiro o miserável então você chega à conclusão que é melhor ser o miserável porque você vive tão bem quanto o cara que tem grana que como você já disse a rotina vem para todo mundo independente do que você tem ou do que você não tem a rotina é a mesma você sempre está em busca de mais para o miserável é mais fácil conseguir mais o miserável consegue viver em condições extremas porque nasceu assim e eu acho que a vida é meio uma sacanagem é uma coisa que não tem muito propósito você vive um dia sabe o outro dia de repente pode estar morto quando você pode se refletir você fala meu Deus do céu queria ser um cotonete por isso que eu disse do cotonete mas vocês entenderam o cerne da coisa o cerne é esse cara a vida é triste cara é triste porque quando você tem consciência que você vai deixar de viver e vai eu acho que às vezes para o miserável a vida é mais triste porque ele tem aquela ambição de ter coisas a mais e quando ele chega à conclusão que ele vai morrer ou que ele vai estar velho ele fica triste e fala pô vai acabar essa ansiedade boa às vezes para o milionário ele fala cara não tenho mais vontade de nada não tenho mais o que comprar pô a vida vira um tédio tão grande que acho que ele prefere até morrer sei lá falei para cacete né mas não faz mal é para refletir só então se inscreva no canal comentem que às vezes aparece um vídeo de reflexão às vezes aparece um vídeo sobre perfume às vezes aparece um vídeo sobre sexo a gente vai falando de tudo tá bom um beijo para vocês a gente vai ver